Oi, meu nome é Gabriel e meu trabalho é Soluções Especiais para o Fluxo de Hitch, variedades de Einstein, sólidos de Hitch e métricas induzidas em hiper-superfícies paralelas. Existem diversos fluxos geométricos que descrevem a evolução de um objeto geométrico no tempo, como a métrica no caso do fluxo de Hitch. Esses fluxos são uma forte ponte entre as áreas de equações diferenciais, geometria diferencial e topologia. A intensa atividade de pesquisa na área, principalmente após o uso do fluxo de Hitch por Perlman na demonstração da conjectura de Ponca-Hitch. Além disso, o fluxo de Hitch tem aplicação, por exemplo, no estudo de buracos negros em relatividade geral. Aqui temos a definição do fluxo de Hitch, que descreve a variação da métrica no tempo como proporcional a menos duas vezes o tensor de Hitch. O exemplo simples e significativo da solução é o das variedades de Einstein, isso é, variedades com curvatura de Hitch constante. Dada uma variedade de Einstein inicial com métrica G0, por definição temos o tensor de Hitch na forma escrita, e assim é fácil ver que a solução é uma função a fim do tempo, 1-2νt, multiplicada por G0. Em particular, temos o caso da esfera, com variedade de Einstein. E pela expressão da evolução da métrica, concluímos que a esfera e a colabora são um ponto em tempo finito dado por 1 sobre 2n-1. As variedades de Einstein são casos particulares do conceito de solução autossimilar ou soliton, como invariante por uma família de difeomorfismos. A definição 2 é geral, mas estamos mais interessados no caso de soliton gradiente, como na definição 3. De fato, em geral, atribui-se a equação 3 com a equação do soliton de Hitch. Exemplos de soliton gradiente são o charuto de Hamilton, o soliton galceano e o soliton de Bryant. Vale mencionar que o estudo dos solitons é importante para entender as singularidades do fluxo. Esse trabalho tem como contribuição a caracterização das soluções do fluxo de Hitch por hipersuperfícies paralelas, isso é, aquelas geradas por translação ao longo das geodésicas do espaço ambiente a partir de uma hipersuperfície inicial. No caso, as paralelas em formas espaciais admitem expressão particularmente simples como indicado. Aqui o n é normal à hipersuperfície. O resultado original e principal desse trabalho, o Teorema 1, dá então condições necessárias e suficientes para que o fluxo por hipersuperfícies paralelas induz uma família de métricas que resolve a equação do fluxo de Hitch. Elas são a superfície ser totalmente umbílica ou o espaço ambiente ser necessariamente de curvatura seccional constante nula e a imagem ser um cilindro esférico. As ideias chaves da demonstração são as seguintes. Primeiro, faz-se o cálculo explícito dos termos da equação do fluxo de Hitch, ou seja, a derivada da métrica à esquerda e o tensor de Hitch à direita, em função das curvaturas principais em cada ponto e da distância com sinal. Então, observe-se a variedade inicial, ou seja, a gente estabelece o tempo igual a zero e no passo anterior a gente obtém uma equação do segundo grau, onde concluímos que há no máximo dois valores distintos para as curvaturas principais. A partir daí a gente divide em dois casos, quando a variedade é umbílica, isso é, com o único valor das curvaturas principais em cada ponto, e aí a gente conclui que ela vai ter curvatura seccional constante e, portanto, vai ser uma variedade de Einstein. Isso possibilitou a gente a calcular explicitamente o valor da constante da curvatura de Hitch. No caso não umbílico, as equações forçam uma análise independente da dimensão, mas em qualquer caso, resolvendo o sistema, a gente consegue mostrar que as curvaturas principais iniciais distintas são constantes. O teorema de Cartan nos diz, então, que temos uma hiper superfície isoparamétrica e que o espaço ambiente deve ter curvatura seccional nula. A gente separou esse lema, que apresenta a identidade de Cartan, porque ele consegue ser demonstrado num ambiente mais geral. Agora, pelo teorema de classificação de som miglia e serra, concluímos que a imagem deve ser um cilindro-esfera. Finalmente, por existência e unicidade da solução para o fluxo de Hitch, concluímos que a condição é necessária e suficiente, provando o teorema. Obrigado pela atenção.